O príncipe britânico Harry conta em seu novo livro como foi fisicamente atacado pelo irmão mais velho, o também príncipe William, durante uma discussão em 2019. As informações são do The Guardian. De acordo com o jornal, o incidente é relatado na obra Spare, que vai começar a ser vendida ainda neste mês em meio aos conflitos na família real britânica. Harry escreve que durante uma discussão na cozinha, sua esposa Mega Marco foi chamada de difícil, grosseira e ríspida por William, e que em seguida o irmão mais velho segurou pela gola da camisa e o jogou no chão. Harry disse ainda que sofreu ferimentos na queda porque a tigela do cachorro quebrou em suas costas. O irmão mais novo também relata que William pareceu arrependido e teria pedido desculpas após a agressão. A mais recente revelação sobre o tumultuado relacionamento dos irmãos é divulgada enquanto pai deles, o rei Charles III, se prepara para a coroação em maio, após a morte da rainha Elizabeth II em setembro. Harry e Meghan revelaram suas experiências na família real britânica em uma série documental da plataforma Netflix. De forma surpreendente, o casal resolveu abandonar a realeza e se mudar para os Estados Unidos em 2020. Na série, os dois atribuem grande parte da infelicidade que sentem às notícias racistas da mídia e ao assédio da imprensa sensacionalista. A mudança para o estado natal de Meghan, a Califórnia, os tornou impopulares no Reino Unido, onde são frequentemente retratados como egoístas. Em uma entrevista para as emissoras ITV do Reino Unido e CBS dos Estados Unidos, Harry afirmou que era uma família, não uma instituição. O príncipe também disse que deseja ter o pai e o irmão de volta.